O que é uma galeria de lojas de pessoas que estão adicionadas para a história de São Paulo em Moçambique? Algumas delas são moçambicanas, outras não. Muitas delas são realizadores, mas temos também aqui analistas, atores, técnicos de cinema, técnicos de laboratório, operadores de câmara, de fórdia. E temos uma proposta que é um jogo, no fundo. Seria propor que nos dividíssemos em grupos, olhando para as caras e para os nomes, tentar, num período de tempo limitado, o primeiro grupo a determinar cinco nomes, ganha.